É isso aí gente, eu vou fazer uma música aqui de minha autoria Casamento por interesse, vai pra todos os meus amigos do Facebook do Zap Vai lá pra minha amiga divulgadora Rose, divulgações Lá pro grupo também do nosso amigo Léo do Arrocha E pra todos os meus amigos e amigas do meu Facebook do Zap, tá bom? Música de minha autoria, é Casamento por Interesse Música de minha autoria, é Casamento por Interesse A verdade é doer, se engano que eu vou falar Doa em quem doer, de outro peço que gostar A verdade é doer, se engano que eu vou falar Doa em quem doer, de outro peço que gostar Casamento é bom, mas muito deles é puro interesse É tantos abraços e teios, passar de tempo não quer mais saber Casamento é bom, mas muito deles é puro interesse É tantos abraços e teios, passar de tempo não quer mais saber O nosso amor, no passado era lindo demais As coisas boas que ficou pra trás Hoje ela não quer mais me ver O nosso amor, no passado era lindo demais As coisas boas que ficou pra trás Hoje ela não quer mais me ver Ei gente, casamento é que nem eu de fundo O primeiro cigarro é bom Mas já depois a gente puma pra não perder o dinheiro, companheiro A verdade é doer, se engano que eu vou falar Doa em quem doer, de outro peço que gostar A verdade é doer, se engano que eu vou falar Doa em quem doer, de outro peço que gostar Casamento é bom, mas muito deles é puro interesse É tantos abraços e teios, passar de tempo não quer mais saber Casamento é bom, mas muito deles é puro interesse É tantos abraços e teios, passar de tempo não quer mais saber O nosso amor, no passado era lindo demais As coisas boas que ficou pra trás Hoje ela não quer mais me ver O nosso amor, no passado era lindo demais As coisas boas que ficou pra trás Hoje ela não quer mais me ver O nosso amor, no passado era lindo demais As coisas boas que ficou pra trás Hoje ela não quer mais me ver É gente, isso tá no meu teclado Cheio de cheiro de dez É, só que sou ele Mas a mãe do puteiroz é o que dá esse vídeo É gente, isso tá no meu teclado 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 É gente, isso tá no meu teclado